Vé morador, se você quer assistir melhor o vídeo do crime, você tá no lugar certo E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein Isso vai deixar nós muito forte Também me segue lá no Instagram, arroba General David E marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Pra participar da gravação é muito simples, mano Entra no meu Discord, vai no chat inscrito, vai lá no fixado, copia o questionário E só responder que eu vou entrar em contato com vocês, já é? Os cria tudo na ossinha pelo homem, trema caro 5-7 é o nome Tu não pode se enganar com a luxúria e com a riqueza, se der mole o couro come Fuzil não atende monte, igual que a radiada atende monte Puxos vão que tenta contra o bonde, caçador de adiar Os cria valentra pela maior, tira a mala lá na boca fumando escândalo O que se encargo tem AK e TG3, tem vários caribis pra vocês Exterminador de TG3, sou o comando mesmo Faz o dor, somente os cria do CV E é, 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 e é Tô suave, tô suave Surfista Tô, Max Mineiro Tô tranquilão, pai Black belt Mano, como sempre, né? Nada me abala É, né? Foda-se tu, Latrell Nossa, ela Por isso que eu derrubo ele da moto Eu não quero conversar contigo, não, Latrell Mano, então foi o único fudido aí que cai da moto Mas tá tranquilo aí, tamo em casa Esse bagulho O papo vai ser o seguinte Qual é, macabro? Pode falar Cadê o patrão? J.D. Ele tá lá na varandinha lá, pô Tá lá suave, lá de boa Tá lá, gente Vou subir lá Vou lá agora, falar com ele Fazer o seguinte aí, ô surfista e ô mineiro Vocês vão pegar essa grana aí Vão levar lá pro QG Subir com essa grana lá pro QG Chama quem vocês quiserem pra ajudar Mas a responsabilidade tá com vocês Fazer a contagem dessa porra aí Pegou a visão É pra ter 900 mil A gente sabe que teve umas grana aí Que voou lá na hora da explosão As porra toda Mas, pô, não tem muito o que fazer não Então vocês vão fazer a contagem aí Pegou a visão? Pegou a visão É isso Aí depois vocês se encontram com nós lá no... Com o J.D. lá Que eu vou tá lá no varandão com o J.D. Não, hein Cuidar com o J.D. Não, eles nem vão ligar não, pô Dali mesmo ele já coisa Já pega o dinheiro e leva lá pra cima Isso mesmo, isso mesmo Já é? Já é Qual é o macabro? Me leva lá no J.D. lá Vai lá Entra aí, pô, bora levar o carro Daqui eu vi, daqui eu vi, eu fiquei caladinho É do Léber? Mano Tem dois carros? Não tem dois carros pra vocês Mano Não precisa Tem um cara aí que só sente frio Das pernas só Ah, não É esse dedo desse cara Tropa na pista é o bonde do J.D. Se passar da barricada vai escutar o montão O banquinho, o black belt, já passou a visão Vamo vingar a venenosa e acabar com os alemãs Bala dos alemão que tá com medo Tropa do J.D. é comando, vê Tom, piano, reta, PT, tiroteio Baiano de Glock vai te largar o dedo Virou ré na contenção Descarregando o pente Volatral de carro, bicho Puxando a linha de frente Visão, visão, J.D. Tchau Ai, acabamos de chegar lá da pista lá, mano Tá todo mundo bem Menos eu, entendeu? Que eu caí da moto lá Que os caras lá, mano Me derrubou da moto Mas isso aí Tá tranquilo Tô bem também Mas pega a visão Já Não, foi coisa boa Foi coisa boa, pô Foda Foda Um amigo teu Andar de moto contigo E ele te derruba Isso que é foda Rapaz, isso daí é complicado mesmo É, né, é Um amigo meu que te derrubou Um amigo meu que te derrubou Ué, o Latreu, pô Não, não Latreu Latreu nem é meu amigo Caralho 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 Eu não vi que ele tava pegando O quê? Caralho Só vou voltar Só vou voltar Só vou voltar porque eu quero Tá aqui, ó Caralho Ela tratou É, enfim Mas isso aí, patrão Pega a visão do bagulho, mano Pegamos o dinheiro Os caras já contou Já foi Tá lá em cima Contando o dinheiro E, mano Calma aí Não, na verdade Eles já tão vindo aí, mano Eles mandaram mensagem pra mim Já tá quase chegando aí Que eles já contaram o dinheiro já, né Botaram na maquininha lá É só E... Não é nem eles que contam É a porra da maquininha lá, pô Vai que eles é igual o JD Só sabe ler a figura Porra, pelo amor de Deus, né, cara E cadê eles, mano Ele falou Olha aqueles aqui, ó Eles tão vindo ali embaixo A linha, ó Sem contar, pô 2 mais 2 é 5 Aí Aí, pô Tem lá série boazinha pra tu, Viola Não é ensino médio Tem três temporadas só Mas também é... Todo dia é um episódio, né É, pô Todo dia é um episódio novo Segunda sexta Visão, visão, troca Visão, visão, meus amigos E aí? Qual é a... Qual é a habilidade de lajar, mano? Eu fui... 834.000 e alguns centavos lá, tá ligado? Ah, não Pera aí Tinha dinheiro no pacote lá, tá ligado? Porra, nem vi Pera aí É 800... 834? Isso 834.000 e alguns centavos lá, tá ligado? Não, não Não, viado Tinha um malotezinho de moeda lá Não, vocês contaram certo isso? Lógico, pai Você é doida da maquininha lá, oi E aí, JTB? Não tem como errar, não, oi Não tem como errar, não Mas pega a visão O bigode lá Queria o dinheiro todo Ou só os 500.000? Que 500.000, porra? Ele quer o todo, mano Todo? Todo? Ué, fala pra ele, ó Tudo que nós pegamos Foi 834.000, oi O problema é dele, oi O problema é o patrão lá, tá ligado? É, que ele falou o quê? Ele falou que se faltasse um real Já que já ia arrumar Porra, bagulho doido Pra cima de nós já, mano Eu vou ligar pra eles aqui, pô Porra, liga aí, então, JTB Caralho, viado Caralho, pô Poxa, até abriu uma vaquinha Alô? Aí, aí Já fizemos serviço aí pra vocês aí, pô Já, já Já estão com Com dinheiro, já Mas só tem um probleminha só O dinheiro Vem em 834.000, pô Vocês falaram que era 900 Não tinha 900, não, filho Fala que na hora da explosão, filho O dinheiro voou Relaxa, relaxa Não, não, pô Não tinha, pô Não tinha o bagulho Vocês falaram que era 900.000 Não, pô Esperou, esperou Até o final da rota do bagulho Esperou Mas só tinha esse dinheiro aí mesmo, pô Não, não posso fazer nada não, cara Pô, tu acha mesmo que nós ia querer roubar só essa mixaria aí, pô Não sei nem quanto é esse dinheiro aí, pra tu ter ideia Mas tu acha que eu ia roubar esse dinheiro aí, pô É isso, filho Mas não estamos passando fome não, pô Estamos passando fome, mas também nem assim não Então, os 500.000 lá que não pagam Não, então Os 500.000 não pagam Pô, quero 500.000, pô O dinheiro aí é quase nada, pô O dinheiro aí é quase nada, pô O que tá faltando? Papo reto, papo reto Vai querer esse bagulho mesmo? Vai ter que arrumar o restinho depois? Não, tá tranquilo, tá tranquilo então Eu sei que vocês vão querer o local aí Só falar o local, já é? Valeu, valeu Aí, eles falaram que vai querer o dinheiro aí Mas nós vamos ter que arrumar o resto depois Mas tipo assim, hoje eles vão aceitar esse dinheiro, né? Não, vai aceitar esse dinheiro aí, pô Eles vão aceitar esse dinheiro hoje, né? E depois que nós vamos ter que dar o restante É, eles vão querer o resto do dinheiro depois É, então é foda-se, nós sustentando a bala depois, pô Mas sabe o que eu tô pensando? Ah Nós vamos ter que pegar esse aí pra nós, viado Que? É Sabe por quê? Ah A favela tá pregando esse dinheiro aí, pô Pra ajudar como? Pagar os cria aí Resolver tudo Os B.O. aí que a favela tá tendo aí, pô Mas tá assim, nós tá zerado, pô E o patrão, pô Teu pai e o teu tio? Então, nós vamos saber só o local Lá que eles vão estar Nós vamos ter que invadir aquela porra lá, pô Mas não, né? Que eu sou o dono da favela aqui Eu vou ficar aqui só na Na contenção aqui da favela mesmo Fazendo quadrada aqui, pô É, né? O frente não desce pra pista não, né? Ah, não desce não Aí o que que acontece? Vocês vão ter que ir lá, pô E vão ter que resgatar meu pai lá Sem entregar o dinheiro Caralho, veador Só Só tem que pensar como que vai fazer isso É Porque os caras vão querer soltar só depois que entregar o dinheiro Só precisa saber o local, né? Saber no local E o local não vai saber porque eles vão mandar, né? Sim, os caras podem estar todos preparados lá Ficar tirados do lado de fora os caralhos Caralho, tá assistindo muito filme Não, vai ter que ir matando esses caras aí, pô Vai ter que ir matando esses caras aí na miúda aí Com faca, com alguma coisa aí Caralho, velho Caralho, na faca Porra, vai ser difícil, mano Difícil? Laca vai ser difícil Pega o facão, menor Vocês que se virem aí, pô O bagulho vai ser impossível, viado Mas aí, o cara vai querer ver o dinheiro, cara O bagulho era nós tentar arrumar um dinheiro falso Ficilal no bagulho assim Leva o dinheiro com o papel embaixo, pô Leva só uma parte do dinheiro Porque se tiver ruim, vai só uma parte do dinheiro É, é uma boa, é uma boa mesmo, hein? A gente mete na mala, nós mete vários papel falso embaixo E a gente bota uma camada de dinheiro de verdade em cima Pegou a visão, mano? Um 100 mil, pô Pronto, é isso aí mesmo, filho É isso aí mesmo Só que tem que deixar enroladinho, né? Porque, porra, é bem menor É no tamanho, é... Caralho É esse bagulho, filho Mas aí Então é isso, rapaziada Vamos preparar essa mala falsa aí Pega uns 100 mil ali, mano Tá ligado? Dinheiro de verdade Coloca por cima E o resto embaixo, mano Só dinheiro falso Que até porque, mano Isso vai ajudar pra caralho Vários meses aí Sem receber nada Aí, todo mundo aí Todo mundo douraço Fora a dívida que nós temos lá Com a penha lá, mano Pegou a visão e tá só rodando juros, hein? Tá na penha Então... Ah, o buraco é só Mas embaixo é só Se a gente não resolver esse bagulho E... Porra Ter o maior cuidado com a vida Do nosso chefe lá, né? Do João do Branco, mano Fazer o máximo pra não acontecer nada Com eles aí Então nós tem que... E... Assim que o JD receber o bagulho Nós vai lá Nós vai de longe Ver lá as posições dos caras Depois vai alguém, mano Um... Porra Mano, tem que ser muito... Mano, a gente tem que ser muito ninja, viado Pra nós ir no meio dos caras lá Não sei, mano Se quiser, eu fico com a Snipe do lado de fora, Fê Pra quê, Lata? Tu quer matar o patrão? Tu fala, né? Não, é pra ajudar, pô Alguma coisa vai... Não, não, não Lata com o Snipe não, não, não Ô, Nick Ô, Nick Oi Cadê aquela vi... Foi tu que pegou aquela viatura lá do bigode lá, mano? Do irmão do bigode? Oi? Aquela viatura lá do irmão do bigode que chegou aí Que o JD passou o... O irmão do bigode lá, o primo, sei lá Foi tu que guardou a viatura? Foi não Foi não, porra, mano Vou ter que saber quem foi Que guardou aquela viatura lá Que veio aquele polícia afogadinho, mano Pra cá, pra... Você lembra do polícia lá afogado? Lembro Então, mano Tem que saber lá Tem uma viatura guardada aqui na favela Mas tu não sabe onde tá essa viatura Pode ser um bagulho... Foi o das calicas, não? O das calicas, será, mano? Deve ter sido, mano Acho que foi, já Porra, então faz assim o seguinte, Nick Faça o rádio das calicas aí, mano Que essa viatura aí, nós pode... Porra, fingir que é ele Chegar mais perto, tranquilo, tá ligado? Mano, pode ser alguma coisa pra nós inventar Fazer troia, filho Tô ligado Passar o rádio preso ali Então esse bagulho, mano Vamos tentar Quem tiver ideia aí, rapaziada De como nós vai conseguir Resgatar nosso chefe aí Pode botar na mesa aí, mano Já dei uma ideia Já dei uma ideia Snipe É, o Snipe americano A ordem é Você já ligatou meu pai Lá atrás eu sem Snipe Pronto Que isso É, vai lá, trabalha De alguma forma Mano, sabe o que nós podia fazer também? Hã? Nós pegava Tipo assim Falava Ah, não sei que lá Colocava o carro mais distante Só abriu o porta-mala Os caras E aí, só um lá vê Os caras não vão olhar nota por nota Aí nós já pegava o Então, pô Por isso que vai ter a mala falsa Ele já vai meter as notas de verdade tudo em cima E os caras vão ver aquele bagulho assim E falar Ah, tá tudo aqui O dinheiro já tá resolvido O bagulho é resgatar o patrão lá Sem botar a vida deles em risco, mano O bagulho é esse, mano Porque depois que eles pegarem o dinheiro Eles vão querer verificar, né, pô É Aí nós temos que meter o pé o mais rápido possível, filho Bota 20 mil em cima E bota o resto de coisa falsa embaixo, tá ligado Ele vai pegar o de cima Que é o original Olha só, 20 mil só, tá ligado Então, mas a questão do dinheiro Já tá resolvido, meus amigos O bagulho é Como não vai tirar o patrão lá Com vida, mano O bagulho é esse Porra, maconheiro Que foi? Tá brava, tá brava É da rocinha, né Tipo assim Nós podia também deixar os menores Ver o local Como que é Então, justamente Os menores Mais pra fora Entendeu? Tipo que Falar, dá a volta De algum lugar alto Pode ficar Pra casa Quando se algum bagulho assim Eles ficam lá de cima Vendo, pergunzão Então, papo é esse mesmo, mano A gente não pode fazer nada A não ser Se preparar Botar o fuzil no óleo Aí, meus amigos E esperar o JD receber A localização aí Pra nós começar A estudar o local E ver como que eu não ia fazer Da melhor forma aí Pra redigatar o patrão Já é? Já é Então, tu aí, ô Sufista Desenrola esse bagulho Do dinheiro falso aí Entendeu? Já é Vou ver com a minha irmã lá Já é Qual é, qual é, Nick? A irmã dele, pô Minha irmã, cara Ah, pegou no Zanel Oito anos Ah, tá Caralho Caralho Deixa ele Cala, cala Ô, Nick Conseguiu falar com o colega lá? Espanhou o novo Espanhou o novo Puta que pariu, compadre Já, já, então, mano Ô, Nick Vai tentando entrar em contato Aí, meus amigos Vamos, vamos Vamos, se preparar Vamos, se preparar Não sei o que é que eu tô Tô querendo Mulher dos outros Tá dando conta nem Da mulher dele Ô, cara Não sei o que é que eu tô Da Carolina Ela vai ter despeitinho do Riz Nem que ela tomar Caralho, que é isso? Porque ela te abandonou por mim, né? Foi nada Eu cometi o pé, filho O Magno do Pirocante Ela se amava É Trocou o negão aqui Por um branquinho Duvido, filho Caralho Trocou mesmo Minha nozinha, pô Gole um Uma lagartixa com cãibra Todo desnutrido, menino Mas ela gosta, né? Gosta 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 dos tripas secas, né? Gosta Que o pai Como ela é gostosinha Caralho Que é isso? Que é isso, meus amigos? Essa é a tropa do Jão Que tem mais de 15 pico Pela facção cê vê Tu sabe só tem bandido E se passa da barricada JD dá um rajado O branquinho Black Belt É caçador de área Vamos, vamos, meus amigos E aí? Conseguiu aí ajeitar o dinheiro? Tá certinho, tá certinho Peguei o papo Aí, o JD já mandou a localização, hein? Black Belt, bora? Não, vambora, filho Bora mesmo Mas com todo respeito Eu vou no volante, hein, mano Que eu não confio muito em vocês, não Vai dar franquia Porra Principalmente no atleta Eu não tenho confio aqui Porra Nem fala, filho Nem fala Não ia falar isso, mas não Não, não, suave Caralho, eu vi lá Não, não, não Só que depois os caras vão falar Ah, quando tiver até Me leva lá em cima Leva não Você não confia em mim Pra me botar Qual é o Nick e o Mineiro aí? Aí vocês pegam Caralho Qual foi esse bagulho aí, mano? Qual foi esse tiro? Qual foi esse tiro, mano? Aí passaram a visão Que o brindado tá aí, mano Papo reto? Papo reto Mandou a visão pra mim aqui agora, mano Caralho, então calma aí, mano Então calma aí Vou jogar o carro aqui No cantinho aqui, mano Joga no meio da rua, rapaz Não, tá maluco É, foi pra ele furar o carro Vou jogar o carro Deixa ele aqui, pô Que o dinheiro tá coisado aí Dá pra sair, dá pra sair Dá pra sair, dá pra sair Bora, bora, bora Desce todo mundo aí Desce todo mundo, pô Ué, ué, ué Bora, bora lá embaixo Bora lá embaixo Vai, puxa, puxa Não pode deixar ele subir muito não, hein Pode ir não, mano Quando vai sair dessa porra aqui Caralho, muito ali Ai, bota a cara assim Cuidado, hein Cuidado, hein Ele tem que voltar de ré agora, filho Que não precisa sair Pra fazer o resgate do paizão, mano Cadê, cadê Pega a ponta Pega a ponta, meus amigos Caralho, tô vendo Atrás do carro, viado Cuidado, cuidado, hein Cuidado aí, meus amigos Cuidado Caralho, breakbells E agora, mano Ai, precisa sair, ó Porra o tiro do brindado ali Batendo na janela do morador, mano Então tá logo Papo reto Se não precisa sair agora, mano Agora, mano Não, nós tem que descer pra pegar Papo pra lá, filho Então, pô Cuidado aí, né Cuidado aí, né Que tá na rua abertão, né Caralho, meu Fica na outra rua ali, né, mano É, se tivesse a outra rua ali Dava pra descer Papo reto, mano Sabe o que seria outro bagulho também, mano? Nós pegar a mala de dinheiro Atravessar a favela E pegar alguma coisa lá Pegar outro carro lá, mano Do outro lado, tá ligado? É outra opção também, filho Tem que saber se tem... Não, dá pra ser, pô Fala... Oh, cuidado, Nick Cuidado, Nick Bota mais essa cara não, mano Caralho Ele deu muito tiro em tu aí, mano Ai, sabe qual é? Cuidado aqui, mano Porra Tá com o Hebra Passa o rádio Passa o rádio pros caras lá da... Da rua nova lá Pra saber se tem brindade naquele lado lá, mano Que eu tô escutando uns tiros vindo de lá, mano Pergunta lá Cadê, cadê ele? Caralho, vou aqui, vou aqui na ponta aqui, mano Quênic, quênic Cadê, cadê, cadê o brindadão? Lá, 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 o filhão da puta lá, mano Paradaço lá, o cara dilata Cuidado, cuidado, mano Caralho Aço pra cima deles, pô Qual é, qual é, Black Belt? Calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui Fala, fala, fala Não, sabe que tu falou que tem brindado lá também, filho Tem brindado lá também? Tem mesmo Puta, que pariu, mano Então o bagulho é nóis, porra Massa isso aqui mesmo, mano Caralho O bagulho é pegar Ver se tem granada ainda, pô Ver se dá pra jogar uma granada nesse filho da puta É, mano, é alguma coisa, mano Vai pro resto, ó Olha o maluco batendo bala na janela do morador, mano Tá recuando, tá recuando? Tá recuando, tá recuando Tá mesmo, tá mesmo Tá lá na curvinha, lá da... Tá lá, 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 mano Vamos, 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 rapaziada Bora, bora, bora Tô pegando ele, tô pegando ele, descendo aqui, ó Entra dentro desse bagulho da casa azul aí, ó Tem um muro, não tem muro ali, dá pra entrar Chega aí, chega aí, chega aí Dá pra pegar ele descendo Cadê ele, viado? Tô vendo ele não, mano Olha ali, viado Cadê meus amigos, brindado foi embora, brindado foi embora Foi, 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 foi Cadê vocês, cadê vocês Cadê lá atrás, tu, hein Cadê os amigos, bora, bora Voltou, voltou, voltou o brindado lá, mano Cheguei, cheguei Olha o brindado lá, velho Apenha pra ele não ver tu aqui, hein Olha lá, a frente é dele, ó Amassa ele, viado, caralho Tá batendo aqui, viado Cuidado daí, letra Cuidado daí, mano Você tá tomando Ai, não Pode ir pra essa casa ali do lado, ó Vai pro reto, vai pro reto Bora lá, bora lá Aqui, aqui, ó Só pra ir na varanda Ah, não, viado Ah, não Deve ficar enguiçado daí Coenic, coenic Sobe aí Ué, aqui é gostosinho, velho Foi daqui que nós Foi daqui que nós Amassou Amassou os canas lá, pô Cara, é maior O telhado tá na frente ali, velho Aqui, ó Aqui dá pra vir, pô Aqui ele não sabe Não sabe Só tem Cuidado, cuidado, mano Calma aí, calma aí Que o meu raid tá tocando Visão, visão do raid Caralho Caralho, o JD Fala aí, JD Fala aí Calma aí, calma aí Calma aí, rapaz Que eu vou me afastar aqui, mano Qual é, qual é, JD Dá o papo Já saiu na favela, já? Tamo nada Tamo na favela aqui Trocando tiro, pô Caralho O brindado tá subindo, mano O brindado subiu Nas três ruas, mano Caralho, mano É puta que pariu Você tem que ir logo, pô Caralho, velho Calma aí O rádio tá ruimzão, mano Eu vou subir aí Pra falar contigo Tu tá aonde? Eu tô aqui na faixa alta aqui, pô Já, já, já Tô subindo aí Tô subindo aí Cadê o JD, mano? Qual é, JD? Qual é, JD? Qual foi? Qual foi? Qual é, mano? Qual é do bagulho aí, mano? O brindado tá bem ali, mano Chega aí, chega aí Olha lá o brindadão lá, mano Pega a visão Caralho Olha lá Na principal E tem habilidade lá no outro lado também, mano Nem tem como nós sair pra lá Entendeu, mano? Caralho Como é que tem alguém me ligando aqui, meu irmão? Vê aí, vê aí Caralho Filho Vem aqui, JD Vem aqui, JD Vem aqui Se resolveu o caralho, meu irmão O que tem que resolver isso é tu, pô Vem pra cá, JD Vem pra cá, JD Não, só pra tu ficar aqui mesmo, pô E daqui eu consigo ver o blindado Ver se eles vão fazer alguma coisa Ah, resolve esse bagulho aí Que os caras vão aí, pô Pô O bagulho aqui com dois blindados Não tem como sair, não, meu Sai é sencinho Fala pra ele que nós ia sair agora E o blindado imbicou, mano Os caras iam sair agora, pô O blindado pode ter que prender aqui, pô Não tem como sair, não Parece que a gente perdeu a grana Parece que a gente perdeu a grana Ah, tá o seguinte Manda esses malucos cair daqui, pô Manda esses malucos cair daqui Que os caras vão aí entregar o dinheiro, pô Se os caras não saem daqui Não tem como, pô Ah, porra, filha Olha o barulho dessa... Caralho Já, já Já, já Quando os caras saem daqui Os caras já vão direto pra aí, já, pô Sem enrolação Já é? Tá perreto, valeu Caralho, mano Eu vi o sufista caindo da laje, fiado Ai, ai, ai Ah Eles falaram O blindado é pra... Já, eles vão ligar E vai... O blindado já vai sair, tá ligado? Eu quero ver então, filho E olha lá, tá dando ré Tá indo embora, tá indo embora, filho Tá indo embora? Tá mesmo? Vou dar só as últimas, só Só mostrar que é na rimanda Olha lá, olha lá Já foi, filho Olha o traçante, olha o traçante Pô, agora tu tem que ir Bora, bora Agilidade É verdade Calma, ô, patrão Tô indo agora, tô indo agora, pô A reabastecer, né? Que nós gastamos munição pra caralho aqui, filho Rápido, rápido Vou juntar a tropa e vou reabastecer Já é? Valeu, patrão Valeu, valeu Fé, fé, meus amigos Se você assistiu até aqui Já chega comentando Hashtag Resgatoizão E aqueles piques que não é mais segredo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Pegou a visão? Pode marcar nós lá no rancho Se você assistir nesse episódio aqui Que eu vou repostar geral, hein? Se inscreve no canal